A equipe segue mantendo a invencibilidade no Campeonato Catarinense, tem mais um jogo, mais uma decisão aí, muito próximo já de atingir o primeiro objetivo, que é a classificação para a semifinais. O que você imagina desse jogo lá em Blumenau? Boa tarde, feliz pela sequência que a equipe vem tendo de vitórias, no ano só perdemos como uma, sabemos que se ganhar, demos um passo bem grande para a classificação, mas o nosso primeiro objetivo é a classificação, aí depois quando classificar vamos pensar em sim na liderança para trazer a semifinal e quem sabe a final em casa aqui para o nosso torcedor nos apoiar. Pereira, vocês estão saindo de um confronto muito intenso, que é o clássico, todo mundo vem falar com vocês, não pode perder esse jogo, tem que ir para cima dos caras, como manter o foco agora por uma situação diferente, o estádio possivelmente não com tanta gente lá em Blumenau, de um time que está lutando contra o rebaixamento, mas o time manter o foco por aí com a mesa pegada? Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, vimos aqui no Scarpelli, tínhamos vindo de uma vitória no clássico também, estávamos empolgados e acabamos não fazendo um grande jogo, vimos a qualidade deles e lá eu acho que será mais difícil ainda e a equipe vai entrar focada para se dar com os três pontos. Como é que esse gostinho de liderança, praticamente desde a terceira batalha do campeonato, fazia um certo tempo que o Figueirense não pontuava tão bem, não ficava tão invicto assim, como é que esse gostinho de estar livre no campeonato? Não, é, dá uma tranquilidade a mais, né, porque o cara trabalha na liderança, mas sabemos que não alcançamos nada ainda, estamos longe ainda do ideal, sabemos que temos que melhorar bem na parte defensiva e ofensiva, não é porque somos líderes que a defesa está bem, que o ataque está bem, é continuar na pegada, se Deus quiser vamos conseguir a classificação para esses finais. Figueirense, começou o Luan muito bem, atuando ao lado do Alemão, depois o Alemão acabou tendo a lesão, saiu da equipe, veio o Luan, atuações de alto nível contigo, do teu lado, um pouquinho dessas mudanças aí na nuca de saco contigo, até o próprio Wesley quando entrou, entrou bem também, estou sempre mantendo essa regularidade, né? É, os jogadores que o Emerson trouxe de zagueiro, são jogadores de excelente nível, tanto o Luan quanto o Alemão que estavam jogando, mostraram que pode ser titular, eu também mostrei que eu tenho qualidade e tudo, o Erdo também é um menino novo, subiu agora, também tem muita qualidade, isso é uma dor de cabeça boa, como a gente fala para o professor, vamos deixar essa parte aí para ele, ele que vai ficar sem dormir, que vai ter a dor de cabeça, mas quem entrar, um vai estar torcendo para o outro, para o Figueirense sair sempre como vencedor. Pereira, a gente viu esse teu crescimento aos poucos, né? Acho que, inclusive, que eu participei da tua primeira entrevista, primeiro categorias de base, passava todos os dias aqui no Scarpelli, depois o profissional, primeiras chances, chegou a jogar de volante, até improvisado na lateral, agora titular em 14 dos 15 jogos do ano, a única partida que tu não jogou porque estava suspenso, com esse status de titular, como é que tu sente o teu momento dentro do clube, depois de tudo isso que tu já passou? Não, eu acho que o momento que eu estou vivendo agora, desde quando eu subi para o profissional, o melhor que eu estou vivendo, o Emerson vem me passando confiança, fazendo para eu falar, fazer o simples que eu sempre vim fazendo, manter focado, mas eu sei que eu posso dar muito mais ainda, que eu não cheguei a lugar nenhum, eu posso dar muita alegria ainda para o torcedor avineiro. Tem saudade de ser volante, não? Não, cara, saudade não é mais precisar atuar de mim ali, como eu sempre falei, né, de volante, lateral, estarei ali para ajudar a minha equipe. Peraí que chegou aquela fase do campeonato onde todo mundo está brigando por alguma coisa, né, não tem aquela questão de estar cobrindo tabela ou jogando para adiante. Então, umas equipes brigando por classificação, para ser primeiro, segundo, colocado, outras brigando na parte de baixo, é o caso do Metropolitano. Até por isso, imagina que o Metropolitano vem para cima, vai tentar propor o jogo ou vai respeitar um pouquinho porque o Figueirense é o líder, toda boa campanha? Não, eles estão brigando para não cair, consequentemente eles vão vir querendo resultado, sabemos que vai ser um jogo difícil, não podemos chegar lá desligado, desconcentrado, que se sair atrás do placar será difícil, pela qualidade da equipe que eles têm, vimos os vídeos, vimos tudo e não podemos menos pesar nenhuma equipe, nem o Havaí, nem o Metropolitano, o Criciúma, temos que ir lá e dar o nosso melhor para ser com a vitória. Se vocês viram os vídeos, então está sabendo que o Pirambu é o artilheiro lá, né? É, né, cara, a gente vê detalhes, vídeos, recebe tudo, é mudar a chave, é um atacante difícil como o Daniel Amorim, tantos outros que a gente já enfrentou, o que eu falei, é ficar focado que se Deus quiser ele não vai faria nenhum gol na gente. O fato do Figueirense ser o líder, está sendo meio que a mira desse campeonato, tudo está tentando entender como é que o Figueirense tem que jogar e tem que se renovar a cada partida, tem que fazer diferente a cada partida para não ficar igual para os times adversários não saber exatamente quando o time ataca, quando o time joga, quando o time defende, é meio complicado essa história de ser líder também, né, Pedro? Sim, chegou a altura do torneio que as equipes todas se conhecem, jogadores, equipe, tudo, mas temos aqui cada jogo inovando, cada um faz uma coisa diferente, não é só porque somos líderes que somos sendo mirados, o Figueirense é uma das grandes equipes do estádio, sempre vai ser uma equipe a ser batida. Pereira, vou te falar um pouco, né, titular em 14 dos 15 jogos, e a gente já te viu com algum desgaste muscular, uma época, semana passada, sentindo dores e uma pancada no tornozelo, como é que está a tua condição física? Não, é, o que eu falo, que eu brinco ali com meus companheiros, já tive pior e aguentei, mas a parte da filoterapia ali, o Rodrigo, o Marquinho, os caras ali são as pessoas sensacionais, trabalham de dia à tarde à noite para estar sempre bem ali, e agora eu estou bem e vamos para o próximo jogo amanhã, que eu diria ser com a vitória. Pereira, tem um capitão da equipe aí fazendo aniversário hoje, parece que são 35 anos, e aí? Tudo isso? Vai tomar porrada, só isso que eu vou falar para ele. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 1 1 2 Ê 2